Boa noite família, beleza? Mais um vídeo aí do Elinho, certo? A gente vai subir ele já já É... e nesse vídeo aí, a gente tava... eu tava falando sobre acidentes, né? E... acabei tomando uma fechada e já logo em seguida quase que eu sofro um acidente mesmo, né? É... e até eu vou pedir desculpa já, né? Porque às vezes a gente tá no trânsito e acaba xingando, né? E... então eu já quero, de antemão, já pedir desculpa pra vocês porque foi uma fechadinha gostosa, né, mano? É que nem a gente fala, muitos motoristas aí, eles costumam ligar a seta e jogar pra cima de vocês de qualquer jeito Vai entrar de qualquer jeito, eu acho que vai morrer se perder aquela... aquela vaga, né? E... quase sofri um acidente, né? Então graças a Deus eu consegui frear e reduzir legal a moto Arrastou uns 4 metrinhos aí, quase que eu bato mesmo, né? Então, acompanha o vídeo aí e gostou? Deixa aquele like lá pra tá dando uma força pra nós no canal Não é inscrito, se inscreve aí embaixo aí, ó Inscreva-se, inscreva-se no canal do Elinho, certo? É... ativar o sininho não vou pedir pra vocês ativar porque se deixando o like Já o próximo vídeo que... que for subir, você já vai ser notificado, certo? Beleza? Acompanha aí, tamo junto E é nóis, valeu, frau Mas o vídeo, a intenção é conscientizar, tá ligado? Usa capacete, entendeu? Ah, mas eu vou ali do lado Ó, independente, certo? Usa Usa porque... é a única coisa que te salva, parça Certo, meu parça? Então não deixa de usar não o capacete Usa Usa e o abuso Certo, rapaziada? Tamo junto Bora meter marcha pra casa, né? Aqui é meio... Paz Tá ligado, né, rapaziada? Ó É, seu fila da puta Sem noção do caralho Tá levando um, esse arrombado ainda Tio, você tem que olhar no retrovisor, mano Você tem que olhar no retrovisor Ou mesmo que você deu seta Mas você jogou de uma vez, mano Entendeu? Só dá uma olhadinha no retrovisor Quando você for jogar o carro, entendeu? Só uma questão de consciência É, então Se eu olhava, eu tava vindo rápido Numa dessa aí dá merda Entendeu? Só consciência só, entendeu? É Eu tava vindo rápido Numa dessa aí você joga no freio com a seta Ó Não Presta atenção Não é entrar Deu certo, mas tem que prestar atenção Tem que prestar atenção Eu tô vindo de moto Certo? Se eu bato no você Você vai me arrebentar Certo? Então presta atenção Não é jogar o carro Deu certo, não é jogar o carro não, caralho Porra do caralho Tá da puta Caralho Tomar no cu, mano E Mano, ligou a seta e jogou o bagulho, velho Arrastei uns quatro metros Baixando marcha ali, mano Tomar no cu, mano Aí se você bate Ah, mas você tá vindo a milhão Mano, não tem nem corredor, velho Tô vindo uma faixa Você joga o carro e aí? É, mano Você é louco, mano Se pega, derruba, tio Tá gravando aí Tá gravando, velho Tá gravando Você vai falar o quê? Não tem nem o que falar Você tá errado, mano Tá gravado Tá gravado Fala, mano Tá errado, mano Não é questão de você Deu seto e vai entrar Mano, você irá olhar no retrovisor E ver se dá tempo Já deu e jogou, né? Você liga a seta e joga? Se tiver um caminhão ali Você vai bater também? Vai tremer, não fica, mano Você é louco aí, cara O bagulho do coração Vem na boca Vem na boca Vem na boca É, cachorrada Vamos ficar ligeiro aí, rapaziada Que o bagulho é doido, certo? Ó, numa dessa daí, ó Mano Se eu não tenho noção Dos bagulho que eu faço Mano, dava merda Tá ligado? É, foda, rapaziada E nós tava acabando De falar sobre acidente Sobre Prestar atenção Não, usar capacete, né? Pra você ver Como o bagulho é Trânsito é coisa de louco, rapaziada Tem que tá ligeiro Que se não dá merda, mano Vamos finalizar o vídeo por aqui Que deu até tremedeira, mano Ai, caralho O corpo tá até tremendo, mano Cê tá doido Firmeza rápida É nóis, tamo junto Valeu, até o próximo